Você tem! Não, a vez não falta de conhecimento. Lógico, por que não conhecer a arte? Porque vocês, como eu falei, vocês servem tempo. Vocês tem que folhar livros em minutos. Olhar, 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 olhar. Minutos! E não quarenta horas no mesmo livro, cinquenta horas, uma semana. Olha quantos artistas que promissaram em minutos? Eu não consigo alcançar. Eu já não consigo alcançar, eu não sei mais o que fazer. Eu que estou tentando ver o máximo possível ainda. Às vezes eu fico assim, dizendo... Chega, né? Eu só aposento. Você não alcança mais, está aumentando, está posicionando, você não consegue conversar. De repente você vai ter que falar, vai conversar, vai ter que dar um workshop. Você vai pegar o cantinho, vai falar de Duchenne de novo. E ainda bem que eu posso me repetir em cima da ignorância. Porque vocês que deveriam me dar uma arma hoje. Está lá dentro. Entre vocês, não choro. É porque vocês que deveriam me dar informações do que está acontecendo hoje, então eu ainda não consigo enxergar. Não, não. Estou muito mais velho, mais cansado, já adoro. Sem foda-se. Essas informações vocês não fazem, não. Mostra? Vamos, vamos pessoal! Sobem!